A gente vai começar a sessão da tarde agora com a palestra da doutora Liu Lin, que assim como ela estava presente por parte fundamental da criação do UVX e é parte fundamental da criação do Sirius. Vocês vão ouvir mais sobre isso várias vezes durante a semana. E aí ela vai... eu acho que você vai dar duas aulas, né? Espero que vocês aproveitem, as aulas são muito legais. Obrigada, Liu. Obrigada, Ana. Bom, então essa aula é sobre princípios da produção de luz síntrotron, né? Então esse tópico contém três aulas. Então eu vou dar as duas primeiras hoje à tarde e o Regis vai dar a terceira amanhã de manhã, tá? Meu nome é Liu, né? Eu sou do grupo de física de aceleradores aqui do LNLS. Só para eu ter uma ideia, quem aqui é físico, estuda física? Engenharia? Química? Biologia? Filosofia? Dois só? Tá. Filosofia. Ah, tá. Tá, tá. Não, só para ter uma ideia, né? De quantos que... Tá bom. Tá. Então, ó, vamos começar. Então, o que que a gente pretende ver nessas três aulas, né? O que que a gente pretende que vocês saiam daqui, pelo menos com uma noção básica? Primeiro, o que que é lucíncroton, tá? Depois, para que serve? Esse eu deixei em cinza porque não vai ser abordado nesse tópico, né? Todos os restantes, todos os outros tópicos, são sobre aplicações da lucíncroton. Então vocês já vão ver para que que serve. E a gente vai ver quais são as principais características da lucíncroton, que a tornam tão interessante, né? E também, como produzir lucíncroton de alta qualidade, ou alto brilho. Bom, as transparências todas estão em inglês, né? Então, mas dá para ir seguindo. Então, primeiro, o que que é lucíncroton? Lucíncroton nada mais é do que radiação eletromagnética, tá? Só que quando essa radiação eletromagnética, ela é emitida a partir de partículas carregadas que viajam à velocidade próxima da luz, quando elas são defletidas, né? Então essas partículas emitem radiação eletromagnética, que nada mais é do que radiação eletromagnética que a gente conhece, né? Luz visível, raio-x, ultravioleta, ondas de rádio, né? Só que quando essa radiação eletromagnética, ela é emitida dessa maneira, usando partículas, a velocidade da luz, quando elas sofrem deflexão, aí essa radiação a gente chama de radiação síncroton. Isso porque esse tipo de radiação foi observado pela primeira vez em um síncroton, né? Que é um acelerador, foi observado nesse acelerador aqui, que foi em 1947, né? Um acelerador pequenininho construído na GE, lá nos Estados Unidos. E aqui vocês veem uma foto, né? Essa aqui é a câmera de vácuo, quando ela está dentro aqui do ímã, então vocês veem aqui a observação da primeira radiação eletromagnética emitida nesse síncroton. Então, desde essa época, chama-se essa radiação de radiação síncroton. A radiação síncroton, ela pode cobrir, né? Todo o espectro eletromagnético. Só que a gente está interessado na radiação, na faixa de ultravioleta e raio-x, né? Raio-x duro, raio-x mole. Então, vocês devem ter visto hoje de manhã, né? Que a radiação síncroton, ela é uma poderosa ferramenta para a gente estudar os materiais à escala atômica. Então, quando a gente quer estudar materiais à escala atômica, a gente precisa atingir os níveis de energia que são características dos átomos, né? Que são as camadas, essas camadas aqui de energias atômicas. Então, se a gente olhar a tabela periódica, a gente vai ver que, por exemplo, a borda K, né? Que é a energia dessa camada aqui, do carbono, está em torno de 280 elétron-volts. O ferro, em torno de 7 quilo-elétron-volts. Então, esses elementos aqui, né? De maior interesse da tabela periódica, as bordas K, as energias estão nesse range aqui, né? De 100 EV até 50 quilo-elétron-volts. Que corresponde a raio-x, né? Por isso que a gente está interessado em raio-x. Então, se a gente olhar o espectro eletromagnético, né? Então, tem essa partezinha pequena aqui, que é o visível. Então, ele vai desde ondas de rádio, né? Micro-ondas, infravermelho, né? Ultravioleta, raio-x, raio-gama. E o que está aqui na escala de átomos e moléculas, que é o que a gente quer estudar, então, são os raios-x e ultravioleta. E os aceleradores, eles são projetados para produzir essa faixa de energia que a gente está interessado. A gente poderia fazer aceleradores para qualquer faixa de energia aqui, mas nós queremos essa faixa aqui. Bom, então, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho sobre radiação eletromagnética. O que a gente entende sobre isso? Olhando um pouco, né, para trás, a história de como que a gente chegou a entender o que é radiação eletromagnética. Então, em 1820, né, Ersted descobriu que correntes elétricas criam campos magnéticos. Então, o que ele viu? Ele viu que quando ele ligava e desligava um circuito, ligando e desligando uma bateria, tinha uma bússola, né, do lado ali, e a bússola mexia, a agulha mexia cada vez que ele ligava e desligava a pilha, né? A pilha que tinha sido inventada em 1800 por Alessandro Volta. Aí, o Ampère, ele ficou fascinado pelas descobertas do Ersted e decidiu entender, então, o que que estava acontecendo, por que que aquela corrente elétrica produzia esse campo, mas defletia, né, a agulha da bússola. Aí, ele descobriu que você poderia criar a tração e repulsão magnética, né, usando dois fios paralelos carregando corrente elétrica. E todo o magnetismo tinha sido criado eletricamente. Acho que todo mundo conhece, né, a regra da mão direita, né, a regra do Ampère. Aí, o Faraday, em 1831, ele descobriu que, variando a corrente magnética, né, fazia, a variação da corrente magnética fazia com que uma corrente elétrica fosse criada. Então, antes disso, o único, antes do Faraday, a única maneira de que nós conhecíamos de produzir corrente elétrica era usando baterias, pilhas, né, baterias. Então, o Faraday fez uma descoberta que a gente pode criar corrente elétrica usando uma variação de campo magnético. E vocês sabem que, hoje em dia, toda energia, né, que chega nas nossas casas é produzida a partir desse princípio. Bom, o Maxwell, né, ele unificou, né, esse comportamento dos campos elétrico e magnético em equações para os campos eletromagnéticos, né. Então, acho que, então, aqui tem as leis separadas, né, que ele unificou. Então, todo mundo já viu, né, um aluno de física com uma camiseta escrito isso aqui, né. Então, Deus disse, né, as equações de Maxwell e, então, fez-se a luz. Porque, a partir das equações de Maxwell, né, era evidente que o movimento de cargas resultariam em campos eletromagnéticos, né, ondas, ondas eletromagnéticas que radiavam, né, com uma velocidade que era idêntica, que é idêntica à velocidade da luz, né. Então, as equações de Maxwell prevêm equações de onda, né, para os campos eletromagnéticos e a velocidade da onda é a velocidade da luz. Aqui está o paper, né, que o Maxwell publicou. Então, o Maxwell, ele era teórico. Então, ele organizou essas equações, mas, em 1887, o Hertz, ele demonstrou experimentalmente a existência dessas ondas, porque ele conseguiu induzir, né, pequenas descargas elétricas numa antena ressonante. Então, essa antena captou as ondas eletromagnéticas, né, emitidas por esse aparelho aqui e ele observou pequenas descargas aqui. Então, ele provou que realmente essas ondas existem. Quando alguém perguntou para o Hertz, né, qual que era a importância prática desse experimento, ele disse, ah, isso daí não tem nenhuma utilidade, não. É só para mostrar que o Maxwell estava correto, né. é porque o Hertz não, não, se ele estivesse hoje em dia vendo todo mundo usando o telefone celular, né, ele ficaria espantado. Bom, o Einstein, em 1905, publicou um paper em que ele fundou a teoria especial da relatividade. Então, o Einstein, ele propôs que a luz, ela se propaga no espaço vazio com uma velocidade constante C, que independe do estado de movimento do emissor. Então, qualquer que seja a velocidade do emissor, a velocidade da luz é constante, sempre igual a C. Em qualquer referencial, né, com qualquer velocidade, sempre a velocidade é constante. Então, a partir daí, acontece que para a velocidade da luz ser constante, né, tanto o tempo quanto o espaço, o comprimento e a massa, elas dependem agora da velocidade em que elas estão se movendo, né. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar, né, que é dilatação do tempo, contração do comprimento, né, Então, dependendo da velocidade do referencial, as noções de tempo e comprimento, elas mudam, né, mas a velocidade da luz é constante, tá. Então, a gente vai usar esses conceitos depois para verificar algumas propriedades da luz. e as transformações agora entre sistemas de referência, elas seguem as transformações de Lorentz, né, que são as transformações que preservam as simetrias das leis do eletromagnetismo, tá, não é mais a transformação de Galileu, né, em que as velocidades se somam, tá, então aqui a transformação um pouquinho mais, um pouquinho diferente, né, são transformações de Lorentz. Quem nunca ouviu falar disso, não precisa se preocupar, tá, só capta como uma informação, né, Então, como que, o que que é a radiação de carga, como que a carga em movimento emite radiação? Então, quando uma, a partícula carregada, né, eletricamente, ela se move de repente, o campo eletromagnético, ele muda, né, porque a partícula estava aqui, digamos que eu sou uma partícula carregada, então tem o campo elétrico, né, saindo aqui radialmente. Aí, se eu de repente eu movo, né, então, essa mudança acontece primeiro aqui perto de onde eu tô, e depois essa informação, essa perturbação do campo, ela vai se propagando, né, e ela se propaga na velocidade da luz. Essa mudança, né, essa perturbação do campo magnético que se propaga, isso é a luz, tá? A luz é essa perturbação do campo que se propaga, tá? Então, a gente vai ver agora uns filmes, né, que foram gerados com esse software, né, que é free, né, então, vocês podem pegar depois. então, por exemplo, aqui eu tenho uma carga, né, parada, e aqui tem as linhas de campo elétrico saindo da carga. Agora, a gente vai acelerar essa carga pra cima, tá, e ver o que acontece. Então, quando a carga é acelerada, né, então, tá vendo, o campo elétrico, então, aqui era a posição original, o campo elétrico agora sai desse ponto aqui, né, e só que quem tá, por exemplo, então, aqui decorreu um certo tempo, né, pra partícula ir daqui até aqui, né, nesse tempo, essa perturbação se propagou, né, nessa frente aqui. Então, quem tá aqui, por exemplo, ainda não recebeu essa informação, ainda tá achando que a partícula tá parada aqui, né, porque a informação que ela tá vendo aqui, ainda provém desse ponto aqui, essa, essa, a luz, né, essa perturbação ainda não chegou nela. Com o tempo, essa perturbação vai propagando, né, eventualmente vai chegar a informação nesse ponto aqui, mas, então, essa, essa perturbação que se propaga, isso é a luz. Por exemplo, a gente pode ter vários tipos de aceleração, por exemplo, esse caso aqui, que é de um dipolo, né, uma carga oscilando, que é a mesma coisa que acontece numa antena. Então, deixa eu ver um pouquinho. então, quando essa carga, ela oscila, né, faz um movimento oscilatório, o campo elétrico se propaga nesse perfil. Na verdade, se a gente olhar o padrão, né, de radiação que se propaga de uma antena, ela é, tem esse formato aqui, né, que parece uma rosquinha, né, que se propaga, aqui é a direção da oscilação, né, que é bem no meio aqui, né, não tem radiação nessa direção, e ela se propaga, então, nessa direção transversal, né, a oscilação, certo? É essa rosquinha aí, né, que chega, né, na televisão, por exemplo, né, a emissora transmite informação assim, e essa rosquinha vai aumentando e chega na antena, né, da sua televisão, na sua casa, por exemplo. Vamos ver agora o que que acontece com uma carga que se move numa trajetória curva. Então, quando uma carga está em, movimento com velocidade uniforme, o campo elétrico, ele se concentra aqui, na direção perpendicular à velocidade, né, então, quanto maior a velocidade, mais concentrada essa radiação aqui. Então, quando a partícula, por exemplo, está na velocidade da luz, praticamente o campo elétrico vira uma panqueca, né, uma panqueca concentrada aqui nessa direção aqui, tá? então, nesse caso, a partícula vai, está vindo velocidade constante, né, então, esse padrão aqui está acompanhando a partícula, e agora só que ela vai sofrer uma aceleração curva. então, ó, aqui, está vendo? Aqui é como se a partícula continuasse reta, né, então, esse pessoal aqui ainda não sabe que a partícula curvou, né, e aqui a partícula curvada. Então, aqui, ó, eu acho que dá para mostrar melhor, só que eu vou ter que largar o microfone aqui, tá? Tá? então, um som elétrico, ó, e eu sou elétrico, né, então, então, eu vejo aqui, eu estou com uma velocidade praticamente igual à velocidade anúnica, tá? Então, o que acontece quando eu faço uma curva, tá? porque é, se você acha que nada pode andar com uma velocidade maior do que a velocidade anúnica. Então, esse tanto elétrico, aqui, ó, como eu faço, o que traz o tanto elétrico para poder me acompanhar aqui, ele teria que ter uma quantidade infinita, uma quantidade maior da tanta elétrica. Mas, como isso, não pode acontecer, eu fico a potência, quando eu vi, aqui, ó, esse, cara, isso aqui, ó, mesmo o tanto elétrico. Nesse lado aqui não acontece isso, porque aqui, ó, a velocidade é menor, né? Esse lado aqui, ó, ele tem uma quantidade muito grande. Então, existe uma circulação muito grande nesse lado aqui da curva, que é o lado de fora das curvas, né? E a radiação, esse é o conseguimento que tem uma circulação grande, ó, aqui, nesse lado aqui da curva, tá? E a radiação, ela sai, então, tangente à trajetória, tá? Então, toda vez que a carga que tá com velocidade próxima da luz, ela é curvada, existe uma, é, emissão muito grande de radiação. Esse daí é um, é um jeito muito eficiente de eu produzir radiação eletromagnética. Bom, então, o que que a gente espera de uma boa fonte de luz? Alto brilho, né? Mas o que que é brilho? Então, imagina, comparando essas duas fontes aqui de luz, vocês veem que tem uma fonte aqui, essa fonte aqui, ela é menor, né? e mais colimada, né? Então, se eu quero estudar uma coisa pequena, eu prefiro, é, a fonte que é pequena e colimada, ela é muito melhor do que uma fonte grande e divergente, né? Então, é, uma boa fonte de luz é uma fonte que é intensa, produz bastante fótons, né? Bastante fluxo, fótons por segundo, e a fonte é pequena e colimada. Então, a gente define brilho como sendo o fluxo dividido pela área da fonte e pela divergência da fonte, né? Então, quanto menor isso, esse, a área e a divergência, maior o brilho. A gente, a gente vai ver que a área vezes a divergência está correlacionado com uma grandeza do feixe que chama emitância, tá? Depois eu vou falar mais da emitância. Ops. Tá, então, vocês vejam que quanto menor a emitância, maior o brilho da radiação. E aqui, a gente tem um gráfico, né? Da evolução do brilho ao longo dos anos, né? Então, primeiro tinha a, olhando para o raio-x, né? Então, aqui nós tínhamos a fonte de raio-x, que era o raio-x convencional. Depois, aqui, quando começaram a, os síncrotrons foram inventados, né? Radiação síncrotron, você vê que houve um aumento aqui muito grande do brilho, né? aqui é uma escala logarítmica, né? Então, é... cada vez que o brilho aumenta, né? De um fator 10, por exemplo, a gente consegue fazer experimentos novos, É uma ferramenta muito mais poderosa, Então, você consegue utilizar essa luz para fazer experimentos novos, né? Você consegue observar fenômenos que você não conseguiria observar, né? Não é simplesmente que você consegue fazer a mesma coisa mais rápido. Você consegue também observar coisas novas, né? Cada vez que você tem brilhos maiores. Então, na verdade, os síncrotrons, né? Eles são classificados, a gente classifica eles em gerações de luz síncrotron. Então, a primeira geração são os... a luz que era observada em anéis colisores, né? Que igual aqueles... Porque os síncrotrons começaram a ser fabricados, né? Para a colisão de partículas para estudo de física nuclear. Então, a radiação síncrotron nessas máquinas, ela não era nem desejada, porque você ficava perdendo energia à toa, né? Só que o pessoal começou a utilizar essa radiação. Aí, a segunda geração, já... porque foi tão grande assim, o interesse por essa luz, né? Que o pessoal começou a projetar máquinas síncrotrons dedicadas para produzir radiação através de dipolos, né? Produzia-se um grande fluxo de fótons. Aí, a terceira geração já foi otimizada para produzir luz síncrotron não a partir do dipolo, mas sim a partir de wigglers e onduladores, que a gente vai falar mais para frente o que eles são. E aí, aí sim, começou a se obter alto brilho, tá? Aqui era alto fluxo, que é fótons por segundo, aqui alto brilho, é fótons por segundo por unidade de área e divergência, né? E, mais recentemente, então, essa terceira geração, até hoje em dia, temos várias máquinas de terceira geração no mundo, mas, recentemente, a gente começou a construir as máquinas de quarta geração, que vocês devem ter ouvido falar, o Sirius vai ser a segunda máquina de quarta geração do mundo a entrar em operação. Hoje em dia, só existe uma máquina, que é o Max 4, lá da Suécia, que está em operação. Então, as máquinas de quarta geração, a emitância é reduzida drasticamente, a gente vai chegar numa condição próxima ao limite de difração, que também eu vou falar mais para frente o que que é. E a gente vai, então, ter alto fluxo coerente, né? Ou seja, a gente vai ter raio-x com propriedades de coerência, parecidas com propriedades desse laser visível, né? Por exemplo. Tá, então aqui são algumas métricas que a gente usa. Então, eu já falei fluxo, né? Fluxo simplesmente é o número de fótons por unidade de tempo, mas a gente usa também por unidade de banda passante. Então, vocês vão ouvir, né? falar bastante nas outras aulas, é fluxo. Então, geralmente é número de fótons por segundo numa banda passante de 0,1%. Então, se vocês falarem, ah, o fluxo é 10 na 12 em 8 keV, por exemplo, sei lá, significa que tem 10 na 12 fotos por segundo numa banda passante de 0,1% em torno de 8 keV. O brilho, né? Então, é a densidade de fluxo, né? Então, o brilho seria o número de fótons por segundo nessa banda passante por milímetro quadrado por milirradiano quadrado, tá? E também temos o fluxo coerente, né? Que é a densidade de fluxo vezes a área, né? No espaço de fase do fóton, tá? Vou falar mais pra frente isso. Tá, então, por que que a gente usa elétrons relativísticos pra produzir radiação? Só pra quem não sabe ainda, Elétron relativístico significa elétrons cuja velocidade é próxima à velocidade da luz, tá? E a gente vai usar muito esse beta, né? Que é a velocidade do elétron em unidades da velocidade da luz, né? beta próximo de 1 significa que a velocidade é próxima à velocidade da luz. A gente vai usar também esse fator gama, né? Que é energia em unidades da energia de repouso, né? O M0C², tá? Então, um feixe relativístico de elétrons é muito mais fácil de focalizar pra um tamanho pequeno. Lembra? A gente quer alto brilho, tamanho pequeno. Por quê? Porque a repulsão eletrostática que existe entre os elétrons, ela é cancelada por forças atrativas, magnéticas. Então, vocês sabem que duas correntes, elas se atraem, né? Então, se você tem dois elétrons andando lado a lado, é como se fossem duas correntes. Existe uma atração magnética entre esses elétrons. Quando a velocidade do elétron é próxima à velocidade da luz, essa atração magnética cancela a repulsão eletrostática, praticamente cancela, e a gente fica com duas partículas em que não há mais dois elétrons, em que não há mais repulsão eletrostática entre eles, né? Foi cancelada pela atração magnética. Então, assim fica mais fácil de eu focalizar o feixe para um tamanho pequeno. Outra coisa é que os elétrons emitem muito mais luz do que partículas mais pesadas. A potência total emitida, de radiação emitida, ela vai com gama na quarta potência, né? Então, lembra, gama era essa energia aqui em unidades da energia de repouso. Como o elétron, ele é levinho, né? Ele é partícula bem levinha, então ele tem uma energia de repouso bem pequena. Então, é fácil eu ter um gama grande, entende? Se eu tenho um elétron de um jeve e eu tenho um próton de um jeve, o elétron ele tem a massa, o gama dele é muito maior do que o do próton, porque o próton é muito mais pesado que o elétron. E como a potência vai com gama na quarta, então é muito mais eficiente, se eu quero emitir radiação, eu usar elétrons, que são leves. Aliás, abrindo um parênteses, isso é a razão porque, vocês já ouviram falar no LHC, lá no CERN, que lá eles colidem prótons, próton com próton. Por que eles usam próton? Porque o próton irradia muito menos que o elétron. Então, se eles usassem elétron, eles iam perder muita potência para a radiação síncrito. Essa é a única razão porque eles usam próton, para não perderem, porque lá eles querem que a energia seja direcionada para a colisão, e não querem perder energia para a radiação síncrito. Outra coisa é a colimação. Então, a colimação da radiação emitida é proporcional a 1 sobre gama. Então, se eu tenho gama grande para elétron, eu consigo gamas grandes, a radiação é mais colimada. Lembra, a gente queria fonte pequena, alto fluxo e colimado para ter alto brilho. Bom, então, aqui é só mostrando que se no sistema do elétron o foto é emitido com esse ângulo θ, no sistema quando a gente passa para o laboratório, esse ângulo θ é reduzido aqui para 1 sobre gama. Bom, agora eu vou abrir um parênteses aqui na aula, vou mostrar aqui como que a gente consegue provar para vocês que a radiação é colimada e que tem ainda o efeito Doppler relativístico. Então, quem não estiver entendendo, não precisa se preocupar, é só uma informação, então, simplesmente tenta capturar o resultado, o resultado é o efeito Doppler e a colimação. Então, a gente vai passar por algumas equações aqui, mas não se assustem quem não estiver familiarizado. então, eu estou escrevendo aqui equação de uma onda eletromagnética, então, tem uma amplitude e uma fase. Esse asterisco significa que é no sistema de coordenadas da partícula. Então, abrindo a fase, ela tem uma parte que depende do tempo, uma frequência, e uma parte que depende da posição no espaço. É uma onda, tanto no tempo, quanto no espaço. a fase, ela é o produto de dois quadrivetores, porque no espaço-tempo, na relatividade, a gente trabalha com quadrivetores, em vez de vetor de espaço, a gente tem um vetor de espaço-tempo, são quatro coordenadas. Então, a gente tem o quadrivetor espaço-tempo e o quadrivetor momento-energia. Então, isso aqui é só para provar para vocês que a fase é o produto interno desses dois quadrivetores. Então, a gente sabe que a energia é escrita assim, o momento é escrito assim, então, se eu pego esse produto interno desses dois quadrivetores, abrir, aí o K aqui é ω sobre C, então, isso aqui é igual a isso aqui. Uma notação um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Então, aqui eu só estou provando para vocês que a fase é o produto desses dois quadrivetores. Só que a gente sabe que o produto de quaisquer dois quadrivetores é um invariante de Lorentz, ou seja, não depende do sistema de coordenadas, qualquer sistema de coordenadas ele é o mesmo, ele é um invariante. Por exemplo, o módulo do quadrivetor espaço-tempo, ele é invariante porque ele é a velocidade da luz, ele é igual em todos os sistemas de coordenadas. Só que o módulo é um caso especial de um produto interno dele com ele mesmo. Só que essa regra é mais geral, quaisquer produto interno de quaisquer dois quadrivetores ele é invariante. Então, o que eu quero com isso dizer é que a fase é invariante. Então, eu posso escrever a fase no sistema de coordenadas da partícula que tem esse asterisco é igual a fase no sistema do laboratório. Então, agora, a gente vai aplicar a transformação de Lorentz. Então, supondo que a partícula se propaga na direção z, então, a gente tem essa transformação no tempo e na direção z da velocidade. Essas direções perpendiculares não acontecem nada. Então, agora, eu vou pegar essa expressão aqui e vou coletar os termos tudo que tem em CT. Aí, a gente vai chegar nessa expressão aqui. A frequência no sistema do laboratório é dada por essa equação aqui e a frequência no laboratório e no sistema do elétron estão relacionados dessa maneira. Então, isso aqui é o efeito Doppler relativístico. ele é parecido, é igual o efeito Doppler normal, só que é relativístico. Então, quando você tem um carro em movimento, você vê a frequência alterada, dependendo da velocidade. Fala. A gente vai chegar lá, tá? Lá vem do dipolo, né? Tá? então, vocês vejam que aqui tem um, né? Se a partícula se propaga nessa direção, então o efeito Doppler, olha, ele vai depender do ângulo, né? Depende da velocidade aqui do gama, né? E depende do ângulo também, né? Para direção, para frente aqui, onde o θ é igual a zero, a gente tem a gente tem essa equação aqui, e como a gente está interessado em partículas que o beta é aproximadamente 1, praticamente a velocidade da luz, né? Então a gente tem essa relação aqui, né? Que a frequência no laboratório, ela é aproximadamente 2 gama vezes a frequência no sistema de referência do elétron. Essa frequência, esse shift de frequência pode ser muito grande, né? Se a gente lembrar que o gama é muito maior que 1. Por exemplo, para os elétrons, o gama é dado por quase 2.000 vezes a energia em jeve, tá? Então o Vx, que tem 1.37 jeve, o gama já é quase 3.000, tá? Para o Sirius, né? Que é 3 jeve, o gama é quase 6.000. Então tem um shift bem grande de frequência devido a esse efeito. Tá, e agora a gente vai pegar aquela mesma fórmula e vai coletar os termos x, y, z, tá? Então se a gente coletar os termos x, y, z, a gente vai ver essas relações aqui, né? E se a gente usar essas coordenadas polares a gente vai usando essas relações entre senos e cossenos, a gente vai ver que o seno do teta é dado por isso aqui, referencial do laboratório, referencial do elétron. De novo, para beta próximo de 1 e para ângulos no referencial do elétron, desde menos pi sobre 2, mais pi sobre 2 até menos pi sobre 2, tudo isso aqui vai estar em mais ou menos 1 sobre gama. Tá? Então toda a radiação é colimada para frente. esse efeito de colimação é um efeito que parece misterioso, mas não é. Todo mundo já viu esse efeito, porque, por exemplo, quando você está num carro ou num trem numa velocidade, né, o carro está numa velocidade, aí você pega e joga uma pedra em direção a uma árvore ali, né, bem na hora que o carro passa na frente da árvore, né, você está jogando perpendicular à velocidade, né, então o carro está vindo aqui, passou na frente da árvore, você jogou. A pedra vai acertar na árvore? Não, né, a pedra vai acertar mais para frente. Se eu quiser acertar na árvore, tem que jogar um pouquinho antes, né, então para quem está fora do carro vendo, está vendo a pedra indo numa direção colimada, apesar de eu estar jogando, né, a 90 graus. Tá? Então aqui é o efeito parecido, só que é a luz, né, a luz está sendo emitida pelo elétron, né, e o elétron está em movimento. Então a luz ela é colimada, tá? E ela é bastante colimada, é 1 sobre gama, lembra, gama do Sirius, por exemplo, é próximo de 6 mil, né? Tá, então agora a gente vai falar de radiação do dipolo, tá? Então, quando o feixe de elétrons, ele é curvado pelo dipolo, então o dipolo ele é um imã que tem campo polo norte, norte e sul aqui, né, cria um campo vertical e o feixe ele é defletido, então, se você tem um campo magnético uniforme, o feixe ele faz uma trajetória curva, né, um raio de curvatura aqui, tá? então imagina esse feixe, né, um elétron vindo aqui, isso aqui é a radiação 1 sobre gama aqui, né, com abertura 1 sobre gama que ele está emitindo, ele está fazendo essa curva aqui, então é como se fosse um laser aqui, ó, fazendo, ele faz uma varredura assim, então a radiação do dipolo na horizontal ela é como se fosse um leque, né, é um pincel fininho, mas ela vem varrendo assim, certo? Ela é emitida na direção tangente para frente, né, A radiação cinto de dipolo ela é caracterizada por uma frequência típica ou energia, né, quando a gente fala em frequência de fóton é a mesma coisa que falar em energia, frequência e energia são correlacionados. então a radiação do dipolo ela é uma radiação de espectro amplo, né, uma radiação branca, ela contém todas as frequências, mas ela tem uma, ela não é igualmente, não é homogênea, ela tem um pico, ela tem uma frequência que caracteriza o espectro todo e a gente pode entender por quê, porque imagina um elétron vindo aqui fazendo essa curvatura, né, com a abertura da radiação aqui é 1 sobre gama, então aqui tem um observador ele vai começar a ver, né, esse elétron, o fóton emitido pelo elétron quando o elétron estiver aqui, né, tá vendo, ó, que a bordinha dele chega no olho e ele vai deixar de ver quando o elétron estiver nessa posição aqui, né, que daí essa borda aqui da radiação tá, passando aqui do olho. Então, enquanto o elétron leva, é, percorre esse caminho aqui, né, o fóton vai percorrer um pouquinho mais, porque o fóton ele é sempre um pouquinho mais rápido que o elétron. Então, esse carinha aqui ele vai observar um pulso de luz com essa largura aqui, né, que depende da, é que essa diferença aqui, certo? e essa largura do fóton corresponde a uma largura temporal que corresponde a uma frequência, né? Então, e essa frequência típica, então, vai corresponder a uma energia típica. Então, a gente chama essa energia típica de energia crítica do fóton. Aqui eu coloquei em unidades práticas, ela depende da energia ao quadrado, em jeve, daí fica com esse coeficiente, e depende do campo magnético. Então, se a gente olhar o fluxo agora do dipolo, né, o fluxo integrado na vertical, a gente vai ver que ela é dada por essa expressão aqui. Então, entra a energia aqui, a corrente, e agora o interessante é que tem uma função G1 aqui, que é uma função universal, né? Então, toda a dependência espectral do fluxo está contida aqui nesse G1, que é simplesmente a energia dividida pela energia crítica. Então, se a gente pode entender melhor, se a gente olhar aqui, essa função G1 aqui, universal, né, ela é dada por essa curva aqui, né, escala log-log, aqui a gente tem a energia em unidades da energia crítica, do fóton, e aqui é esse G1, né, então o fluxo é proporcional a essa curva aqui. A energia crítica, que é quando a função vale 1, essa é a energia que a gente chama de energia crítica, que caracteriza esse espectro, né, então é uma energia que divide, né, 50% da potência é emitida abaixo da energia crítica e 50% é emitida acima da energia crítica. Então a energia crítica divide o espectro em duas partes de mesma potência. Aqui, na parte de baixa frequência, ela varia bem devagar, né, o espectro. já aqui na parte de alta potência, acima da energia crítica, tá vendo, isso aqui é uma escala logarítmica, né, então tem um, decai muito rapidamente, né, a potência emitida pelo dipolo. Tem uma linha aqui bem fraquinha, não sei se dá pra ver, mas tem uma linha aqui marcando quatro vezes a energia crítica. Então aqui é quatro vezes a energia crítica, mais ou menos é uma regra de polegar que a gente diz que é a energia útil do dipolo, porque aqui ele já caiu uma ordem de grandeza, o fluxo, né, tá? Então é interessante que se você for em qualquer síncrotron e você for usar a energia, alguma linha de dipolo, você, é só você perguntar, ah, qual é a energia crítica? Aí você já sabe tudo sobre o espectro daquela, daquela, daquele dipolo, tá? Porque realmente é, tudo é caracterizado, basta saber a energia crítica que você sabe, se você tá um pouco, por exemplo, você quer, se a energia crítica for dois keV e você quer usar vinte keV, você já sabe que vai ser muito difícil, porque já vai tá dez vezes a energia crítica, né? outra coisa é a polarização, então a polarização, ela é linear no plano da órbita e elítica fora, é, dá pra vocês entenderem, porque a polarização tem a ver com o sentido do campo, dos campos, né? Do campo elétrico. Então quando eu mostrei aquele elétron girando aqui, ó, né? que perdi aqui o campo, o campo aqui, era o campo no plano da órbita, tá? Se eu olhar pra esse campo que tá indo pra cima, né? Se eu giro aqui, ó, não acontece nada com ele, tá? Então por isso que a radiação do dipolo, ela é linearmente polarizada no plano da órbita, se você olhar aqui, o plano da órbita, aqui é o teta, né? Esse eixo aqui é o teta, tá? Seria o ângulo a partir da órbita, então teta igual a zero significa no plano da órbita, tá? Então no plano da órbita só tem polarização sigma, aqui, ó, no plano da órbita, polarização pi é nula, tá? Agora, se tiver um campo elétrico aqui, né? Então, lógico, que uma parte dele vai sentir aquela perturbação, né? Então, quando eu saio do plano da órbita, eu começo a ter a polarização pi também, é, pi, pi, certo? Outra coisa é, que dá pra ver aqui, é que esse eixo aqui é a energia, né? Então, pra cá a energia alta, pra cá a energia baixa. Então, quanto mais baixa a energia, maior a abertura angular da radiação, tá? Então, fótons de energia mais alta são mais colimados. Então, por exemplo, a linha de infravermelho do dipolo tem uma dificuldade pra extrair o infravermelho porque ela tem uma abertura muito grande, né? Então, se precisa de uma abertura grande pra extrair. Por outro lado, também tem gente que simplesmente, por exemplo, digamos que você quer extrair o infravermelho, mas junto vem raio-x, né? Então, como é que você pode, você pode pôr um obstáculo, por exemplo, bem no plano da órbita e aí você vai tampar, né? As energias altas e deixar, por exemplo, se você põe um obstáculo aqui, né? Que tampe só esse pedacinho, você vai deixar passar as energias mais baixas, né? Por exemplo. Tá. Então, o infravermelho, ele vem, né? Desse efeito aí do, 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 não sei quem que perguntou. ele vem desse efeito, dessa radiação do dipolo, tá? Alguém perguntou alguma coisa? Bom, então agora a gente vai falar sobre os dispositivos de inserção. então, como eu tinha falado, tem os anéis de terceira geração, eles, a fonte principal de radiação não é mais o dipolo, mas sim o dispositivo de inserção, tá? Então, o que que é um dispositivo de inserção? Dispositivo de inserção, ele é um dispositivo que não muda o formato do anel, tá? Então, esse é o requisito principal para o dispositivo de inserção, ele não pode mudar o formato do anel. Então, ele fica defletindo o feixe, mas sem mudar o formato do anel. Então, é um dispositivo que a gente coloca no trecho reto e para ele satisfazer essa condição, a integral do campo tem que ser zero, a primeira integral tem que ser zero e a segunda integral também tem que ser zero. Aí a gente garante que ele vai, ele não vai nem defletir e nem deslocar o feixe. Então, opa, tem que ser a primeira e a primeira e a segunda e a segunda e segunda e segunda e segunda Então, os dispositivos de inserção têm dois tipos, que a gente chama, os wigglers e os onduladores. Então, eles consistem em uma série de polos magnéticos alternados que defletem o feixe periodicamente em direções opostas. Então, tem vários motivos por que a gente quer instalar, porque os dipolos definem a geometria do anel. Então, eles são fixos, você não pode mexer no dipolo. Aqui, você pode, como a integral é zero, mas você vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, a integral é zero, você pode fazer com que esse para cima e para baixo seja mais forte, por exemplo, seja um campo magnético forte. Então, você pode produzir radiação mais dura, por exemplo. Você pode, como também são vários polos, você pode aumentar a intensidade. Você pode produzir também radiação de alto brilho monocromática. Você pode produzir radiação elipticamente polarizada. Porque, como eu falei, no plano da órbita, ela é linearmente polarizada. Para obter elipticamente, você tem que sair fora do plano. Só que também a intensidade cai. E também que os dispositivos de inserção são as principais fontes, então, de radiação de terceira e quarta geração. Então, o que acontece, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem um arranjo periódico de polos, norte-sul, norte-sul, de tal maneira que cria um campo magnético senoidal. E a trajetória do elétron também é senoidal dentro desse campo magnético senoidal. Então, esse campo magnético é caracterizado por um período do ondulador. Está aqui, né? Lambda-u. E a trajetória do elétron dentro desse campo magnético, então, também é senoidal. Então, o x tem uma amplitude aqui, né? E também ele oscila com o mesmo período do ondulador. E tem também o ângulo. Então, a trajetória do elétron, né? É essa senoide aqui, né? Que tem período igual ao período do ondulador, lambda-u. E tem esse ângulo máximo de deflexão aqui da trajetória, tá? Esse aqui é um parâmetro importante. O ângulo máximo de deflexão da trajetória. Ele é tão importante que eu vou chamar, né? Vou definir um parâmetro K, que é esse ângulo máximo da trajetória em unidades da abertura da radiação, 1 sobre gama. Lembra que a radiação é emitida com essa abertura 1 sobre gama, tá? Então, o K é dado por esse parâmetro aqui. Você vê que ele depende só do campo magnético, de pico, né? Só depende da amplitude aqui do campo magnético e do lambda-u, tá? Então, ele não depende da energia do elétron, tá? Então, esse ângulo máximo aqui em unidades da abertura da radiação, né? Depende de... Essa fórmula aqui é famosa, né? Então, ele depende do lambda e do campo. Então, lembra, esse K é o ângulo máximo da trajetória em unidades da abertura angular da radiação. Ah, tá. A amplitude aqui, né? O X máximo também é proporcional ao K. Então, dependendo do K, o dispositivo vai ser um ondulador quando o K é menor que 1, né? Se o K é menor que 1, significa que o ângulo máximo da trajetória é menor que a abertura da radiação. Então, significa que a trajetória, ela vai ondular dentro da abertura da radiação, né? Então, a gente vai ter uma superposição, um overlap das radiações emitidas nos vários períodos e vai ter o efeito, então, de interferência. E onde for interferência construtiva, a gente vai ter um pico de radiação muito alta que é proporcional ao número de períodos ao quadrado, porque a gente está somando agora os campos elétricos, né? Quando o K é muito maior que 1, a gente tem o que a gente chama de Wiggler, né? K muito maior que 1, significa que a trajetória, ela ondula, né? Com um ângulo muito maior. Então, é um fechinho, né? É um fechinho fino ondulando muito mais do que o fechinho. Então, nesse caso, a gente não tem o fenômeno de overlap da radiação dos vários polos, e a gente não tem o fenômeno de interferência. A gente tem, simplesmente, a soma das intensidades de cada polo. Então, nesse caso, a gente tem um espectro que é parecido com o do dipolo, que é bem broadband, mas que tem a intensidade é N vezes, né? Onde N é o número de polos. É N vezes a intensidade de um polo só. Enquanto que aqui, eu tenho picos, né? Onde tem interferência construtiva, mas nesse pico eu tenho N ao quadrado vezes a intensidade. Então, ó, se isso aqui é uma radiação de dipolo, né? O Wiggler poderia ser isso aqui, né? Porque eu tenho mais polos, né? E o ondulador seria isso aqui. Onde eu tenho intensidades muito altas concentradas em picos aqui. Lembrem-se que a gente pode ter até centenas de polos, né? Num dispositivo de inserção. Bom, a gente pode entender também a radiação do ondulador olhando o que que acontece no referencial do elétron. Então, agora eu vou passar para um referencial que ele está andando aqui, né? Com a velocidade longitudinal do elétron. É um referencial com velocidade constante igual à velocidade longitudinal aqui do elétron, né? Então, nesse referencial, se eu olhar de frente, eu vou ver o elétron fazendo essa oscilação aqui. Olha, oscilação de antena. Porque eu estou num referencial que anda com a mesma velocidade longitudinal do elétron. Então, nesse referencial, eu vejo o elétron fazendo esse movimento de antena. Nesse referencial, o elétron está parado e é o ondulador que está vindo. É o campo do ondulador que está vindo na direção do elétron. Então, nesse referencial, a gente vai ter a contração de Lorentz, né? Então, o elétron vai ver um lambda, né? Um período já contraído pelo fator gama, certo? Porque o elétron está parado e o ondulador está vindo na direção dele com uma velocidade beta, né? Que é a velocidade dele. Então, o elétron, ele emite ondas com esse comprimento de onda. L sobre gama, no referencial dele. Então, ele está emitindo essa rosquinha aqui, né? Da antena. Quando a gente passa para o referencial do laboratório, então, tem o efeito Doppler, lembra? Então, o comprimento de onda, ele é reduzido por mais um fator 2 gama. Então, a radiação, agora, tem o efeito o efeito da contração de Lorentz mais o efeito Doppler. Então, no total, a gente tem um efeito que é 2 gama ao quadrado, que é um número bem grande, né? Então, por exemplo, se eu tiver centímetros, né? Esse ondulador que tem um período de centímetros no laboratório, a radiação que sai dele pode chegar a angstroms, né? Pode chegar em raio-x ultravioleta. Então, o comprimento de onda fundamental do ondulador, né? Da radiação, é o comprimento, é o período do ondulador, período do arranjo magnético, divididos por 2 gama ao quadrado. Então, só como um exemplo, né? Num anel de 3 G, que vai ser o Sirius, o gama é esse aqui. Então, se eu tiver um ondulador de 20 milímetros de período, ele vai emitir o fundamental dele, vai ser 3 angstroms. Agora, a gente tem algumas correções para essa radiação fundamental. Então, o efeito Doppler, lembra? Ele depende do ângulo, teta, né? Então, se a gente colocar aqui a dependência em ângulo, né? E assumir que o ângulo é pequeno, que o beta é próximo de 1, a gente vai obter esse fator aqui, tá? Então, a radiação do ondulador, o lambda, né? A energia varia com o ângulo. Outra coisa é que a gente viu que o referencial que eu estou do elétron, né? Ele é o referencial que está com a velocidade longitudinal. Então, se o elétron tiver amplitudes maiores de oscilação, quanto maior a amplitude de oscilação dele, menor a componente longitudinal da velocidade, certo? Porque a velocidade dele é constante igual a C, praticamente igual a C, né? Então, se ele faz ondulações maiores, a componente longitudinal diminui, tá? Então, o efeito Doppler diminui. Então, tem uma correção aqui que depende de K, tá? Então, depende da amplitude da oscilação, né? Se ele oscila muito, o efeito Doppler diminui, porque a componente longitudinal diminui. Então, esse K, na verdade, a gente usa esse efeito para ajustar, sintonizar a frequência do ondulador. Então, lembra que esse K, ele depende do campo, né? Então, se a gente variar o campo, a gente varia o K e a gente varia o lambda, tá? Então, a gente pode variar o campo de várias maneiras. Se for um ondulador de imãs permanentes, né? A gente varia o gap do ondulador. A gente varia a distância entre os polos e isso faz com que varie o B e aí varia o K e varia o lambda, tá? Tá, então esse aqui é um scaling, né? Para quanto que o B varia, dependendo do gap do ondulador, né? E dependendo também do lambda, do período do ondulador. Tá, o que que acontece agora, então, se a gente aumenta o campo, né? Aumenta o K, tá? Aumenta o campo do ondulador. Primeiro, começa a aparecer harmônicos mais altos, né? Porque quando você... A gente estava considerando que o ondulador faz esse... Trajetória senoidal aqui. Só que se a gente coloca... Aumenta muito a componente transversal, né? Do ondulador, começa a aparecer um efeito relativístico aqui na transversal também, tá? E aí ele começa a deformar, não é mais essa senoide, né? Porque essa velocidade transversal começa a ficar relativística também. Começa a aparecer uma contração nessa direção transversal. E essa contração, ela não depende da direção, né? Ela é a mesma, só depende do módulo da velocidade. Então, se a partícula está subindo ou está descendo, é o mesmo efeito. Então, você obtém uma deformação, mas ela é sim... Ela mantém a simetria, né? Por isso que aparecem só os harmônicos ímpares, tá? Porque você mantém a simetria, né? Não aparecem os harmônicos pares por esse efeito, né? Só que também começam a aparecer os harmônicos pares, mas o efeito aqui é outro. Porque quando começa a aumentar muito o K, né? Acontece que o elétron, no referencial do elétron, ele começa a fazer essa figura 8 aqui. Em vez de ser a antena, simplesmente, né? Começa a aparecer esse 8. E aí, começa a aparecer... É como se tivesse um outro oscilador harmônico agora nessa direção aqui, tá? E vocês vejam que quando o elétron sobe e desce uma vez, ele vai e volta duas vezes, né? Pra fazer o 8, ó. Ele subiu, desceu, né? Só que ele foi e voltou, foi e voltou. Então, a frequência dessa antena é o dobro dessa antena, tá? Então, por isso que aparecem os harmônicos pares, né? Então, aqui é um exemplo, né? De um ondulador. Então, quando você vai aumentando o K, né? Aqui, a energia vai diminuindo, tá? Então, isso parece um pouco contra-intuitivo, porque você aumenta o campo magnético e a energia diminui, né? Mas isso daí, se você pensar que quando você aumenta o campo magnético, diminui a componente longitudinal da velocidade, diminui o efeito Doppler, né? Aí você consegue aceitar que quando você aumenta o campo, a energia diminui do ondulador, né? E também você vê que quando você aumenta o K, começa a aparecer o... Ó, esse aqui, o K pequenininho, praticamente só tem uma linha aqui, o primeiro harmônico. Aí, quando vai aumentando o K, começa a aparecer o terceiro harmônico, o quinto harmônico, e começa a aparecer os harmônicos pares também. Tá, então isso aqui eu já falei, né? Você pode variar o K para variar a energia do ondulador. Então, por exemplo, aqui é um ondulador no Sirius em que o primeiro harmônico cobre esse range, né? O primeiro harmônico, ele está... A gente está variando o K aqui, né? Vai variando o K, aí o primeiro harmônico vai variando. Aí ele gruda aqui, ele é projetado, né? De tal maneira que o primeiro harmônico chega até onde começa o terceiro harmônico. Quinto harmônico, etc. Então, você consegue cobrir toda uma faixa de energia continuamente, né? Só que tem que ir pulando aqui de harmônico. E é óbvio que essa... Essa classificação de ondulador e Wiggler, K menor que 1, muito maior que 1, é um pouco, assim, subjetiva, né? Então, na verdade, existe uma transição contínua, né? Lógico, de Ks, né? Desde K muito pequeno até K muito grande. O que acontece é que vai aumentando aqui o número de... Você vai aumentando K, vai aumentando o número de harmônicos, né? E no fim, eles acabam se overlapando, né? Acabam se sobrepondo e acaba criando aquele espectro contínuo, né? De um Wiggler, certo? Então, assim, é uma classificação meio arbitrária, né? Bom, aqui algumas... Ah! Uma característica do ondulador é que a polarização é linear mesmo fora do plano da órbita. Porque eu esqueci de falar que no caso do dipolo, acima do plano da órbita, ela é elíptica num sentido, né? Por exemplo, sei lá, à direita, e abaixo é elíptico, mas é invertido, é à esquerda. E como no dispositivo de inserção você tem alternadamente, né? Curvaturas para cima, para baixo, para cima ou para baixo, então, a mesma fora do plano acaba cancelando, porque um... Por exemplo, nessa curvatura, você tem... Acima do plano é a direita, mas na próxima é a esquerda. Então, somando tudo, no ondulador, né? Linear, a polarização é plana mesmo fora do plano da órbita. A polarização é linear, né? Então, a gente precisa de onduladores especiais para produzir radiação circular, elíptica. Bom, aqui é só um resuminho, né? O que acontece no... No sistema do elétron, do laboratório, né? K pequeno, K grande. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Outras coisas que eu não falei, mas a largura, né? Delta-lâmpago do ondulador, ela vai afinando com o número de polos, que é esse N grande, e com o número do harmônico, que é esse N pequeno, tá? Assim como também a abertura angular depende também, né? Do número de polos e do harmônico que você está olhando. Então, existem vários tipos de onduladores, né? Por exemplo, de período curto. A gente quer ondulador de período curto se a gente quer produzir, então, radiação com comprimento de onda menor, né? Então, existem... Só que para conseguir reduzir o período do ondulador, eu também tenho que reduzir o gap, né? Senão o campo vai ficar muito pequeno. Então, por isso que existem onduladores de período pequeno para aumentar a energia do fóton, só que nesse caso também precisa de gap pequeno. Então, existem vários tipos de onduladores, por exemplo, ondulador em vácuo, ondulador criogênico, com imãs permanentes, onduladores supercondutores, né? Quando a gente fala criogênico, é mais ou menos temperatura de nitrogênio líquido, né? E supercondutor é hélio líquido. Existem onduladores que são não planares, que é justamente para poder produzir a polarização circular. Então, são onduladores especiais, né? Do tipo Apple II ou Delta, são onduladores helicoidais, né? São onduladores que fazem com que a trajetória do elétron não seja mais aquela senoide, mas a trajetória do elétron vira uma hélice, né? Dentro desses onduladores. Bom, existem outros tipos de onduladores, né? Quase periódicos, revólver, na verdade, a tecnologia de onduladores é uma tecnologia que se desenvolveu muito nos últimos tempos. É importantíssimo todo esse desenvolvimento. Por exemplo, é o desenvolvimento de onduladores que permitiu, permite, que a gente, com um anel de 3G, consiga produzir, né? Fótons de energia alta, que antigamente, uns anos atrás, só era possível, por exemplo, com onduladores com anéis de alta energia, por exemplo, anéis de 6G, né? O nosso anel é 3G, tá? E isso faz uma diferença enorme no custo do acelerador. Construir um acelerador de 6G é muito mais caro do que construir um acelerador de 3G. Só que hoje em dia, mesmo com um acelerador de 3G, a gente consegue produzir a radiação que antigamente produzia-se só em anéis e mais alta energia, porque os onduladores foram ficando mais precisos, né? Hoje em dia, a gente consegue usar até harmônicos bem altos da radiação. Para usar harmônicos bem altos, a gente precisa de uma qualidade do ondulador muito grande. Então, teve uma evolução muito grande na parte de desenvolvimento de onduladores, que permitiu que esses anéis funcionassem. bom, então aqui só exemplos de alguns tipos de ondulador. Então, aqui tem uma sequência muito grande de bloquinhos magnéticos norte-sul, norte-sul. Aqui, esse aqui é um sistema que faz variar o gap, né? Esse aqui é um Apple II, justamente, que foi construído aqui no LNLS. Talvez alguns de vocês vão usar, é da linha PGM, está instalado na linha PGM, produz polarização circular. Esse aqui é um ondulador delta, um ondulador novo, que está sendo proposto para os sírios. E esse aqui também seria um ondulador helicoidal, por exemplo, aqui também temos um ondulador supercondutor e outros onduladores. Ah, então, só para terminar, eu queria falar então um pouquinho sobre a coerência da luz. Então, a gente fala que a luz é coerente, a onda, né? É coerente quando ela produz fenômenos de difração e interferência que são observáveis. Não é uma definição muito rígida, mas normalmente as pessoas medem a coerência da radiação medindo esses fenômenos de interferência. Então, por exemplo, mesmo que você tenha uma luz incoerente, se você for filtrando, você vai obter uma luz coerente, que tem uma relação de fase bem definida entre as ondas. Então, por exemplo, essa luz da lâmpada é uma luz que não é coerente, porque a gente não consegue com essa lâmpada ver fenômenos de interferência, a não ser que a gente filtre, né? Já o laser é uma luz coerente, né? Se eu colocar, passar essa luz por uma fenda, eu vou ver aquele fenômeno de difração e interferência. Então, se a gente pensar que o feixe, vou representar o feixe agora por dois pontos, né? P1 e P2. Então, esses dois pontos estão separados de uma distância Y, né? E são dois pontos que emitem uma... Vou olhar só um comprimento de onda, tá? Então, como vocês sabem, se essa luz passar por essa fenda, ela vai produzir, então, esse fenômeno de interferência, tá? Então, os dois pontos, né? Produzem esse fenômeno de interferência. Agora, eu posso dizer que eu vou continuar observando o fenômeno de interferência aqui devido a essa fonte combinada, estendida, né? Se a distância desses dois picos aqui, ó, for menor que a distância desse pico e do primeiro máximo, né? Então, ó, se a distância entre os dois picos for menor que a distância entre o pico e o primeiro máximo, eu continuo observando os anéis, certo? A figura, né? Então, eu posso escrever essa condição aqui, né? Então, se eu escrever essa condição aqui, a gente vai ver que a... essa figura de difração ainda pode ser observada, né? Se Y, que é essa distância, vezes essa abertura angular, né? For menor do que dois λ, tá? É essa condição aqui. A distância entre esses dois picos é menor que essa distância entre o pico e o primeiro máximo. Então, a gente observa duas coisas aqui, né? Primeiro, a gente vai definir uma fração de coerência, porque aqui, ó, eu desenhei que a luz, ela tá sendo emitida nesse ângulo θ, só que é só esse ângulo ω aqui que produz difração. Então, tem uma fração aqui, ó, ω sobre θ, né? Só essa fração aqui é que tá produzindo difração. então, pegando dos planos X e Y, né? A gente tem quatro λ², né? Divididos por isso aqui, tá? Então, isso aqui é um... é um... é um... um poder, sei lá, de coerência dessa fonte, dado por essa equação aqui. Então, a gente observa, primeiro, que ele é proporcional a λ². Ou seja, quanto menor o λ, mais difícil de obter coerência. Por isso que é muito mais difícil obter um raio-x coerente do que luz visível coerente, né? Porque a λ do raio-x é muito menor que da luz visível. Então, é muito mais difícil obter coerência para raio-x. Outra coisa, depende do tamanho vezes a divergência da fonte. lembra, tamanho vezes divergência da fonte é a imitância. É a mesma condição para ter brilho alto, né? Então, é... fontes de alto brilho, ou seja, de pequena imitância, são fontes de alta coerência. Então, por isso que é tão importante, quer dizer, por isso que a gente quer fontes de baixa imitância ou brilho alto, né? Porque brilho alto também significa coerência alta. Então, para a gente melhorar, a gente melhorando, né? Diminuindo o tamanho do feixe e diminuindo a divergência, a gente aumenta tanto o brilho quanto a coerência transversal, a que estou falando, né? Tem a coerência longitudinal também que não estou falando aqui. E quando a gente tem essa fração aqui igual a 1, né? Ou seja, coerência transversal completa, a gente diz que nós estamos no limite de difração. Ou seja, nesse limite não adianta você reduzir mais o tamanho da fonte, porque ela já está limitada pela difração dos fótons. Bom, perguntas? Nossa, deu bem certinho o tempo. E aí O que é a polarização do feixe? Ela é conhecida? É medida com alta precisão aqui nas linhas? A polarização do feixe é conhecida, sim. A gente tem exatamente a expressão para ela e é conhecida. Pode ter variações devido à instabilidade do feixe, alguma coisa assim, mas ela, em princípio, é conhecida, né, Helio? Pode ser medida. E é uma medida de alta precisão? Tá. Tá. É uma medida de alta precisão. É uma medida de alta precisão. É diferente lá no ondulador, né, por exemplo, na linha PGM. Lá você ajusta a fase, né, então, do campo magnético justamente para o elétron fazer esse tipo de trajetória. Ou se está falando do dipolo, né, saindo do plano. Mas é conhecido com precisão, né, só é menor. No Sirius, o que tem sido falado é que a imitância vai ser muito menor do que a hoje no LNLS, certo? No LNLS a gente tem dois modos de operação, multi-bunch e single-bunch. Então, eu acredito que com uma imitância muito menor vai ser muito difícil separar esses pacotes, então o modo single-bunch deve deixar de existir. Ou existe uma outra forma de você ter single-bunch também, mesmo com uma imitância tão pequena? Tá. Se é single-bunch ou não, não depende da imitância, né, porque a imitância ser pequena significa que o tamanho transversal do feixe é pequeno, né. Na outra aula, que é depois do coffee break aqui, eu vou falar sobre a distribuição dos elétrons. Então, se é single-bunch ou não, é uma característica, né, da distribuição longitudinal dos pacotes, né, não tem a ver com a imitância que é, está relacionado com a distribuição transversal dos pacotes. No Sirius vai ser mais difícil ter single-bunch, mas não por causa da imitância, por causa de um outro problema, porque no Sirius a gente vai querer alongar os pacotes, né, porque senão o tempo de vida vai ficar muito pequeno. Quando a gente alonga, como que a gente faz para alongar os pacotes? A gente usa o que a gente chama de cavidade de terceiro harmônico, né, é uma outra cavidade de RF, e essa cavidade, ela é uma cavidade passiva, significa que ela é alimentada pelo próprio feixe, né. Então, essa cavidade, para funcionar, ela precisa ter uma excitação, digamos assim, que vem do próprio feixe. Então, é uma excitação que depende de ter corrente alta e uma estrutura temporal, né, para excitar essa cavidade de terceiro harmônico, que permite alongar o pacote e aí ter um tempo de vida alto. Então, é isso que vai, talvez, dificultar, não vai impossibilitar, mas vai ser um pouquinho mais difícil de fazer, porque quando você tem single-bunch, primeiro, se você tem apenas um single-bunch mesmo, você não consegue excitar a cavidade de terceiro harmônico, porque você precisa de corrente, né, campos gerados pelo próprio feixe. Então, você não conseguiria, nesse caso, alongar o pacote e o tempo de vida ia ficar curto. Um outro esquema é você ter o pacote todos preenchidos e ter um gap, né, na estrutura de preenchimento e ter apenas um pacote bem, um single-bunch no meio, né, desse gap. Nesse caso, é possível, né, você tem corrente, tem potência suficiente para alimentar essa cavidade de terceiro harmônico, só que você tem uma estrutura temporal que ela tem um transiente por causa desse gap, né. Então, esse transiente, ela perturba um pouco esse gapidade de terceiro harmônico, mas é uma coisa que a gente está estudando, métodos de diminuir essa perturbação. Eu vou falar na outra aula. Aqui era sobre radiação, né. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como produzir um anel, né, para... A gente falou muito sobre os fótons agora. A gente vai falar sobre os elétrons na próxima aula, tá? Faz alguma pergunta antes do café? Aí, se não tiver, eu preciso dar um recado. A gente está pensando agora em organizar umas visitas, a gente vai ter que definir os grupos, aos laboratórios de ímãs, onde eles estão produzindo essas coisas, onde tem testes e tem uns onduladores que o pessoal montou com ímãzinhos para a consciência aberta. Só que não dá para ir todo mundo de uma vez também. Aqui mesmo no campus, é perto do... Ali do lado do refeitório, é onde já tem os ímãs que estão sendo produzidos pela WEG, estão lá depositados, tem a sala onde eles estão fazendo a metrologia desses eletroímãs. Talvez amanhã vai ser legal, depois da palestra do Regis, e aí tudo isso que a Liu mostrou hoje vai ficar palpável. Vocês vão ver, a gente tem exemplos e tem um museu com os ímãs antigos, aí vai fazer mais sentido depois da sua aula. Então, quem quiser ir, eu vou pedir para a Dora fazer uma lista, para eu dividir, talvez entre as horas do almoço e nos próximos dias, a gente separe e faz uma visita rápida ali. Tá? Eu vou pedir para a Dora e vocês assinem e a gente vai dividindo. Beleza? Então, um cafezinho e a gente volta aqui às quatro. Obrigada. Palmas para a Liu. Obrigada. Obrigada.